Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do nosso Cof Time ao vivo aqui do Culto de Mulheres na Comunhão Cristã Abba. Que bom estarmos novamente com vocês e hoje voltamos falando da mulher de Cananeia, de uma mulher que não tem nome, como nós falamos. Isso, parte 2. Parte 2, mas uma mulher que não tem nome, por quê? Porque essa mulher pode ser você, pode ser você. Essa mulher de Cananeia, ela veio correndo ao encontro de Jesus, porque ela tinha um problema, ela tinha uma necessidade, ela tinha uma filha que estava endemoniada, tinha uma filha que estava com problemas. Quantos de nós temos problemas? Quantos de nós temos algumas dificuldades? E nós devemos correr a quem? A Jesus. E essa mulher fez o certo, ela correu a Jesus Cristo. Ela foi até onde Jesus estava, sabendo que Jesus tinha a solução para o problema dela. E quando ela chega ali, ela encontra uma dificuldade já, ela fala, eu já tenho problema. Uma barreira enorme. Já encontra uma barreira. Ela, primeiro, não conseguiu chegar até Jesus, mas ela foi gritando e passou. E quando ela chega, os homens falam assim, dispensa essa mulher porque ela vem gritando. Imediatamente essa mulher parou e pensou, não, eu vou continuar firme. Porque muitas já poderiam ter desistido, muitas poderiam falar assim, ah, Jesus não vai me ouvir, acho que Jesus não é a solução. Não, ela continuou. Então aprenda com ela, continue. Se a solução não veio, ainda não veio. Mas ela virá, porque Jesus é a solução. Jesus tem a resposta. Jesus já fez tudo e já resolveu os problemas e as suas dificuldades. Enquanto estamos no mundo, teremos problemas. Enquanto estivermos no mundo, teremos essas dificuldades. Mas tenha bom ânimo. Jesus está com você. Jesus está. Jesus está em casa. E essa mulher encontrou esse problema. E eu chamo isso de testando a fé 1. Porque os discípulos falam assim, despede essa mulher. E ela ficou firme. Mas olha só o que acontece. Olha o próximo versículo. Fala assim, mas Jesus não respondeu nada. Imagina quando você fala, você ora. Nós mulheres, para orar, temos que chorar, temos que espernear. Não precisa. Jesus está te ouvindo. Jesus está vendo. Jesus sabe a sua necessidade. E muitas vezes ele olha e fala assim, filha, o que você está fazendo? Eu já fiz tudo por você. Mas ele ficou olhando ali para essa mulher e não respondeu nada. Imagina nós nessa situação. Um homem, uns homens já vieram e já mandaram a gente embora. Ou seja, já vou ficar. Ah, mas porque eu sei que eu creio em Jesus. Eu vou ficar. De repente, fala Jesus, olha assim. Jesus não responde nada. O silêncio de Jesus. Testando a fé 2. Quando ele não fala. Testando. Quando Jesus não fala nada. O que é que você vai fazer? Continue a crer. Continue a acreditar. Para onde iremos nós? Se não estivermos com Jesus, para onde iremos? Quem é que nós vamos buscar? Ajuda de quem? Continua. Fala assim, Jesus não falou agora. Porque quando ele falar, ele vai fazer algo maravilhoso. Continua. Então, testando a fé 2. O silêncio de Jesus. Meu Deus. Até olhando assim da impressão, né? Que muitas vezes, nós mulheres, a gente é bastante imediatista, né? Na verdade, a gente vai buscar alguma coisa, mas a gente já tem a solução em mente. Como deve ser feito. Como que Jesus deve responder. Como que ele deve fazer. Dá a impressão que é bem isso, né? É o teste. É isso. Eu até lembrei de um videozinho que eu vi esses dias. Uma mulher pede para o marido, fala assim, Benhê, leva a escada para mim. 20 segundos depois, ela passa com a escada nas costas. Nós queremos resolver de uma hora para... Não, é para já. No nosso tempo. No nosso tempo. Imagina essa mulher. Essa mulher. Jesus já saiu da região dele. Jesus veio para essa área onde os gentios estavam. Onde ela estava. Por quê? Porque ele ama essa mulher. Ele estava ali. E ensinando essa mulher várias... Essas lições que nós tiramos aqui. Então, a primeira, que ele veio para os gentios. Que todo o joelho se dobrará diante dele. A segunda, que mesmo que venham e digam para você. Não tem jeito. Não tem solução. Não, vai embora. Para de chorar. Para de reclamar. Para de pedir. O teu Deus não vai te ouvir. Continue. Daí Jesus fica quieto. Jesus ensinando de novo. Espera. Eu quero ver até onde vai a sua fé. Jesus não precisava ver aonde. Até onde vai a sua fé. Ele sabe até onde vai a sua fé. Quem é que precisa saber da sua fé? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu lembro de uma situação que... Há uns anos atrás, não muitos, muitos atrás, você lembrava. E dá 40 anos. Misericórdia. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu fui pegar um ônibus lá na Rui Barbosa, para ir para casa. Na fila do ônibus, assim, tinha umas cinco pessoas. Eu era a sétima, a sexta, a sétima pessoa. E passou um rapaz, com a mão toda mirrada, toda encolhida, assim, sem uma perna, com uma bengala. Passou na frente, assim, o Espírito Santo falou assim, Rose, ora. Falei, ai, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre maravilhoso aí com essa pessoa. Esse braço pode ficar direito, essa perna pode aparecer. Deus, como o Senhor é bom. Rose, ora. Isso, chegou o ônibus. Quando o ônibus chegou, eu corri para dentro do ônibus, sentei. Rose, ora. Rose, ora. Falei, Deus, como que eu vou orar? Agora eu já estou aqui dentro do ônibus e ele já foi embora. E a voz de novo, Rose, ora. Falei, Deus. Acho que o Senhor não está entendendo, né? Pensando comigo. Você viu que o homem já foi embora? Eu estou aqui. Ele já foi. E daí a voz fala assim, Rose. Sim, Senhor, não orei porque ele já foi embora. Rose, sabe por que o Senhor não orou? Falei, Deus, ele já foi embora? Não. Sabe por que você não orou? Falei, não, não sei. Porque você não crê. Porque se você cresse, você teria orado. Não importando o resultado, porque sou eu quem faço. Falei, Deus, é verdade. É verdade. Se eu cresse, se vocês creem, vocês oram. Se não crê, não ora. E essa mulher foi ao encontro de Jesus crendo o que ele ia fazer. E não importava se os discípulos mandassem embora, não importava se Jesus ficasse quieto, silencioso ali, não importava. Porque ela sabia em quem estava crendo. Ela sabia em quem cria. Ela sabia que ele ia fazer algo maravilhoso. E orar, né, e crer, orando, é você deixar a tua alma, né? Porque naquela situação, pensa como estava a alma dela, aquilo que você falou, né? Gritando, já desesperada. E tem tantos momentos na nossa vida que a gente enfrenta circunstâncias, situações que realmente abalam a nossa alma, nosso físico. Mas o nosso espírito está ali firme. Ontem ainda, conversando com uma amiga, ela falou, mas tem situações que a gente surta. E quer surtar. E eu falei, e é, nós mulheres, às vezes você pensa, para assim, surtei. Já pensou se ela surtasse ali na hora que eles falassem? Não, vai embora. Surta. Sai totalmente do propósito que ela estava ali. Perde a razão, né? E daí eu brinquei com ela e falei assim, tem horas que dá vontade de surtar mesmo. Parece que a gente está sobrecarregado. Mas em Deus a gente tem o descanso. Em Deus a gente tem aquilo que nos fortalece. Tem nem o outro. E nem o outro mais. E daí você vai ter que passar por aquilo, surtada ou não. Então é melhor passar não surtada, né? Melhor, bem melhor, bem melhor. Eu sempre falo, o Pio sempre fala assim, está nervosa? Eu falo assim, não, se eu estiver nervosa vai adiantar? Pode piorar. É isso. Então vamos continuar. E essa mulher nos ensina isso. Não importa se vão te mandar embora. Se dizer, esqueça esse teu Deus, né? Que não vai dar certo. Não importa, continue a crer. Mas é em Jesus. Eu estou falando em Jesus. Essa mulher podia já ter procurado em vários lugares. Oferecido sacrifício para todos os deuses que ela conhecia. E um dia... Pagar tudo quanto é promessa. Isso. E um dia caindo, ela falou, é Deus. O único que pode me ajudar é Jesus Cristo. E ela vai ao encontro. Até porque em um dos textos diz que ela tinha ouvido falar de Jesus. É isso. Sempre tem que ter ouvido, né? Falar de Jesus. E de tudo que ele estava fazendo. Nós já temos ouvido e Jesus estava em casa. Essa mulher vai ao encontro dele testando a fé. Um, os discípulos mandam ela embora. Ela continua. Testando a fé. Dois, o silêncio de Jesus. Testando a fé. Três, meu Deus. Até quando essa mulher vai testar? Para que ela entenda que ela tem fé. Não que ele precise ver a fé dela. Olha só, testando a fé. Três, olha o que que nos diz. Mas Jesus não respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos se aproximaram e pediram, manda embora. E ele respondeu. Olha o que Jesus, quando abre a boca, responde. Eu não fui enviado. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Uau. Olha o que Jesus diz. Eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. Mulher, o que que você quer comigo? Eu fui enviado, meu pai, que é Deus, me enviou para cuidar das ovelhas de Israel. Ah, agora? Imagina eu. Imagina nós. Ah, meu Deus, de novo. Porque tem muita coisa boa aí, né? Testando a fé três para o próximo capítulo. Até mais. Não deixe de acompanhar. Se você não assistiu o episódio um, acompanhe o episódio um, o dois e depois o três. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho